Queremos biscoito São Luís Pão, pão Hora do lanche que mora tão feliz Queremos biscoito São Luís Compre para seus filhos as lindas lancheiras São Luís Como é que é o cara? Tu vai ficar nessa moleza? Calma, pô! Não pode nem tomar uma broma sossegado Mal humor faz mal à saúde Beba broma, chope Quem bate? É o frio Não adianta bater Eu não deixo você entrar As casas pernambucanas As que vão aquecer o meu lar Vou comprar flamelas Mães e cobertores Eu vou comprar Nas casas pernambucanas E nem vou sentir O inverno está tarde Casas pernambucanas Onde todos compram Lãs, planelas e cobertores Esta é grande Coca-Cola e Panta lançam uma chuva de grandes prêmios para você ganhar aos milhares Série de vales brindes dos valores de quinze mil Dez mil Cinco mil Mil Quinhentos Sem E cinquenta cruzeiros novos em mercadorias à sua escolha Além de milhares de canetas e chaveiros E em todas as outras tampinhas, grandes piadas dos mais famosos humoristas Levante a cortiça da tampinha ao tomar Coca-Cola ou Panta porque Esta é grande Eu adoro roupas, adoro a moda Moda é alegria, é movimento, é tudo o que a gente faz de bom Por exemplo, beber Coca-Cola Quem bebe Coca-Cola está sempre na moda E aí, tudo vai melhor Coca-Cola, Coca-Cola Tudo, tudo vai melhor, bem melhor com Coca-Cola Pura, refrescante, Coca-Cola bem gelada É sempre uma festa borbulhante de alegria Em qualquer ocasião, tudo vai melhor com Coca-Cola Tudo, tudo vai melhor, bem melhor com Coca-Cola Coca-Cola Família Mais Economia Serve quatro copos ou mais Nós não acrescentamos rabos de peixe Nem modificamos rabos de peixe Não aumentamos a grade E nem modificamos a grade Automóvel para nós não é uma questão de moda E para que muito farol? Nosso carro é o Volkswagen Aparentemente, a única coisa que mudou foi a janela traseira Na verdade, o Volkswagen muda pouco Mas se aperfeiçoa sempre Desde o início de sua fabricação Foram introduzidos mais de dois mil aperfeiçoamentos importantes Você não os vê Você os sente É por isso que se diz que o Volkswagen está cada vez mais jovem Volkswagen O bom senso em automóvel O que este carro tem a ocultar? Tudo Uma forte chapa de aço protege aquelas partes que geralmente ficam expostas Cabos do acelerador, da embreagem, tubulação da gasolina, etc Assim, o Volkswagen fica protegido contra pedras, poeira e água O Volkswagen é completamente vedado por baixo O Volkswagen não tem um radiador Motor refrigerado a ar Não precisa de água O ar não ferve O ar não ferve Com a intenção de bem servir seus clientes Todos os postos de gasolina mantém sempre um regador cheio de água ao lado da bomba Muito justo Afinal, nem todos os carros são refrigerados a ar Desculpe, mas já soltou o breque de mão? Isso Com o carro Solta a embreagem devagar Não tem importância, dê partida novamente Não, não, foi um ponto morto primeiro Não, assim não Você já imaginou se não fosse um Volkswagen? O Volkswagen não tem molas Sua suspensão é por barras de torção Ótimo, não? Este é o senhor Sérgio Que comprou o Volkswagen usado do senhor Andrade Que o comprou do senhor Vinícius Que o comprou do senhor Aurélio Que o comprou zero quilômetro Se você quer saber quanto o Volkswagen é rendoso na hora de vender Pergunte ao senhor Aurélio Que o vendeu ao senhor Vinícius Que o vendeu ao senhor Andrade Que o vendeu ao senhor Sérgio Que é o seu dono Viu? O Volkswagen é bom para vender Bom para comprar E ótimo para ficar com ele Só a mão poderia moldar estas linhas O carmanguia é moldado, pintado, polido, montado e luxuosamente acabado à mão Carmanguia, exclusivamente seu Veja-o no revendedor Volkswagen Marcelo? Cristina? Marcelo? Cristina? Se vocês não vierem já já Não ganham sorvete que bom Sorvete que bom Que bom Grande chefe, boca fria Também gostar de sorvetes que bom Claro Que bom é feito com ovos, leite de granja e frutas deliciosamente frescas Leve sorvete que bom para casa Dizendo que a que bom tem mais uma novidade genial Eu sei o que é Eu sei o que é, é que show, sanduíche de sorvete Sanduíche de sorvete? Isso mesmo Ei, olhe nem Olá, meu nome é que show Sou sanduíche de sorvete com biscoitos Muito prazer Oxe, que show Todo mundo vai se apaixonar por você Agora que você já sabe que existe que show Só falta uma coisa pra você se apaixonar por ele É experimentá-lo Que show, mais um show da que bom Hum, que oferta Picolé da que bom a trinta centavos Gostoso, geladinho Picolé da que bom É ter com ovos, leite, frutas frescas Esta oferta é de lamber os beiços Que bom Vão até o fim Como é bom o verão com sorvete, que bom A delícia que refresca Sorvete, que bom A alegria do verão Como é bom o verão com sorvete, que bom Picol, a delícia que refresca Por fim, a que bom lançou o picolé também pra mim Picolé com alma Alma de sorvete É chocolate recheado com sorvete de nata Epa, tem mais um Picolé de laranja recheio de nata Ei, me dá meu picolé Picolé com alma de sorvete Novidades que bom do outro mundo Pra mim e pra você Fizemos atendo Volkswagen Lembrando que existem cunhados Tios, sobrinhos, sogras e... Orquestras Esta é a Kombi Volkswagen 1500 Agora, ela transporta mil quilos Irmã Tarcisa Irmã Joana Irmã Tereza Irmã Luisa Irmã Regina E a Madre Superiora Todas essas simpáticas irmãs Não chegam a pesar mil quilos Mas em compensação Precisam de bastante espaço interno Você faz maravilhas com leite moça Gostosas sobremesas que são uma festa para os olhos E para o paladar Com leite moça é facílimo fazer este bolo e seu delicioso recheio E também doce de leite, balas, pudim, arroz doce E nenhuma maravilha Prepare sobremesas deliciosas e nutritivas Faça maravilhas com leite moça Molico ajuda você a entrar na linha Molico é mais gostoso, leve É o único leite desmatado instantâneo Pare de sonhar com essas medidas Comece a tomar Molico Depois vocês dizem que nós demoramos Eu já estou pronta E eu também Ué, e esta calça? Ora meu bem Esta é roupa com duas calças Só a Ducal tem Uma calça para usar com terno E a outra para usar esporte Em Nicron ou Tergal A roupa com duas calças da Ducal É mais elegante, mais econômica, mais versátil E pelo crédito profissional Basta trabalhar para comprar Pernacol Venha aqui O que que você está fazendo com essas duas frigideiras? Vou fazer uma demonstração Ah é? Estes óleos estão aquecendo há bastante tempo Aqui tem óleo comum Aqui tem o tradicional óleo saúde Que deixa sentir o gosto da comida Não do óleo Quer ver o que acontece quando eu aumentar a temperatura? Quero Onde tem óleo saúde não acontece nada Mas veja a fumaça do óleo comum O óleo saúde não faz fumaça porque não tem impurezas para queimar E é por isso querido Que com óleo saúde a gente sente o gosto dos alimentos Não do óleo É verdade amigas O teste da fumaça prova superior qualidade do tradicional óleo saúde Óleo saúde Pagão caro é? Que nada É um carro muito econômico De preço muito bom E motor de quatro cilindros Ah muito bem Assim é que se vai pra frente Obrigado 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 Oi seu Luiz Carlos Soube que o senhor comprou um carro novo Ele é econômico Nada disso Desta vez ficou melhor Compre um carro de luxo De luxo Pra minha família Um espaço Meu carro De luxo Meu carro Meu carro Meu carro Oi meu carro Meu carro Opala de luxo A prova definitiva de que luxo e economia podem viajar juntos Rivelino que tal o Chevrolet Opala? Ah é sensacional Espere um pouco mais Seu carro vem aí É tempo de Chevrolet Opala O que acha Intone? Ah por isso eu espero É sensacional o Chevrolet Opala O seu carro vem aí É tempo de Chevrolet Opala No segundo salão da criança A bandinha de música voltou E o palhaço chamando as crianças Avidando que a festa começou Moivir a fuleira Sem competição Sempre a criançada Muita divertida Segundo salão da criança De treze a vinte e oito de outubro De terça a sábado Das quinze às vinte e três horas Domingos Das dez às vinte e três Davi o papaizinho Por que pela mãe? Agora não pode não Davi herói Vovó, quanto tempo vovó Poxa, mas que elegância É Micron vovó Terno de Micron No seu tempo não tinha Ah não tinha? Não vovó No seu tempo não tinha Não tinha Micron Não amarrote nem pede o vinho Que é impecável Que é pecado meu filho? Não vovó querida Estou dizendo que Micron é impecável Qual é o nome dessa roupa? Micron vovó Micron Sim, tô desconfiada Que é aquela roupa Que a gente senta, levanta Senta, levanta E tá sempre bonita Acertei Mãe, já tá pronto meu Todd? Anda logo mãe O Toninho tá chegando Vamos de perto mãe Mãe, eu tenho que jogar bola O Toninho já tá aí mãe Puxa, já tá pronto? É, é Todd instantâneo Agora também Todd instantâneo Para pessoas muito impacientes Aqui está ela gente A Variant Volkswagen 1600 Por fora você já pode ver A sua beleza Seu acabamento A Variant é o primeiro veículo nacional Com motor plano Tem 65 HP Mecânica? Volkswagen, lógico Como todo Volkswagen No lugar do motor Leva a mala A Variant leva a bagagem de 5 pessoas Como todo Volkswagen Aqui No lugar das malas ela leva Leva mais malas Muito espaço Nesse momento você me perguntará Sim, mas onde está o motor? Eu lhe direi sim Onde está o motor? Vai descobrir o motor plano E todas as vantagens Da Variant 1600 No seu revendedor autorizado Volkswagen Variant O Papa Malas No seu cabelo E nesta data, cumprimentamos carinhosamente a laboriosa comunidade luso-brasileira. É uma com capacidade de duas. É, o congelador atinge 20 graus abaixo de zero. E no refrigerador cabe tudo. E tem uma porta aproveitável. Uma para o congelador e uma para o refrigerador. Por isso, o combinado Westinghouse, o mundo sai da cabeça, hein? Confie! É o Westinghouse!